Para quem pensa que a internet é terra sem lei, se engana, né? O ambiente virtual, se usado com intenção e maneiras erradas, podem trazer transtornos. Dá uma olhada nessa reportagem aqui, balança. Pode parecer exagero, mas o mundo virtual viabiliza facilidades de encontrar informações e pesquisar sobre uma infinidade de áreas do conhecimento. Mas, infelizmente, não é assim. O risco de quem está do outro lado da tela ser um criminoso desencadeou uma operação contra um grupo que, segundo a Agência de Investigações Norte-Americana, manipulava jovens em uma rede social para a prática de terrorismo. A Embaixada dos Estados Unidos alertou Brasília e um no adolescente de 14 anos foi detido na última terça-feira em Governador Valadares. Os fatos em si estão pacificados. Não há motivo nenhum para nenhum tipo de pânico. O sistema de ensino educacional está ciente do ocorrido. Está tomando as providências junto com o aluno, a intervenção junto com a família. Então, não há nenhum tipo de risco. Surgiu algum tipo de fake news sobre outros fatos relacionados a isso. Não há nada de romper. Os fatos em si são eixos. Já foi exposto por esse dia. De acordo com essa neuropsicóloga, a segurança de casa em observar mais o comportamento dos adolescentes ajuda a colher detalhes importantes. Um adolescente que era mais calado está mais extrovertido. Ou um adolescente que começou a ficar muito extrovertido. Ou criança também. Mudança de comportamento. Ficar mais agressivo. Ou o rendimento escolar muda. Começa a ter outros padrões de sono. Padrões de rotina. A mudança. Dormia num horário. Começou a dormir em outro horário. Ou acordava em tal horário. Começa a querer dormir mais. Está mais irritadíssimo. Então, a mudança de comportamento, padrão de comportamento e também o desempenho escolar são sinalizadores para a família ficar atenta. Então, o nosso sinal tem que ficar amarelo ali para a gente começar a investigar. A palavra limite do tempo dedicado a navegar pela internet e um olhar mais crítico sobre o conteúdo de assuntos divulgados em aplicativos que são mais passatempo do que informação deve ser discutida em família. Os adolescentes, eles precisam, e crianças, ter limite para quando começar a ter acesso, o momento que vai ter acesso. E os pais entenderem também que a liberdade para ter acesso não pode ser uma liberdade total. Que a função de monitorar continua sendo da responsabilidade dos pais. Então, entregar um celular e uma internet é de responsabilidade dos pais o uso disso. Então, a gente não pode negligenciar o papel dos pais de forma geral nesse processo. De monitorar, assim como eu não entrego uma faca para um filho meu de 2, 3 anos de idade, eu preciso também entender que o uso da rede social, ele precisa de todo esse cuidado. A forma de pais e responsáveis conscientizar filhos e tutorados envolve confiança mútua. A família de Juliana já passou por momentos difíceis em relação a isso. Eu tive que tomar uma certa vez, o pai teve que quebrar o celular porque não queria dar senha. Quer dizer, isso aí eu acho que é normal hoje nas famílias, né? E depois ele teve que gastar para comprar outro, mas ela teve que se abrir com a gente, mostrar o que tinha, né? Que a gente não podia ver. Então, quer dizer, acabou trazendo benefícios para a família e para a gente. Porque a partir daí eu tive acesso ao celular de todos eles. A dica é monitorar sempre e evitar o acesso a páginas impróprias para a idade e evitar problemas que eventualmente podem trazer dor de cabeça. A tecnologia, ela traz coisas que não são só benéficas, né? Muita coisa que te atrapalha, por exemplo, vários aplicativos que seu filho costuma usar e não traz benefício, às vezes, nenhum. Pelo contrário, né? Traz malefícios. A gente tenta controlar isso, né? Não é fácil, como acabei de dizer, mas eu consegui. Um adolescente ou uma criança, ela precisa ser monitorada. O uso da rede social, ele precisa ser uma liberdade assistida. Assim como antigamente os nossos computadores ficavam na sala para que o pai e a mãe passasse a todo momento e soubesse o que estava acontecendo ali, é necessário que isso aconteça. Então, é realmente perigoso um adolescente, uma criança, ter livre acesso a uma rede social ou uma internet na palma das mãos com um smartphone. Então, isso é extremamente importante. Se a família deu essa liberdade, é importante que a família exerça um monitoramento. A família é importante em tudo. Sempre, né? Sempre. Sempre.